A segunda-feira começa com muito trabalho para a justiça aqui de Coroatá. Estamos na semana de conciliação. É uma ação onde a justiça vai resolver vários problemas. Inclusive, o micro-ônibus da justiça, nesta segunda, atende no povoado Macaúba. Conversamos aqui no fórum com o doutor Rodrigo Nina, que é o juiz coordenador do Núcleo de Soluções e Conflitos do Tribunal, que falou das ações dessa semana aqui na cidade. O ônibus da conciliação itinerante do Tribunal de Justiça já está no povoado Macaúba, já, inclusive, realizando audiências nesse momento. Tanto de questões processuais, uma parceria com a comarca de Coroatá, onde os processos foram enviados para o ônibus e as pessoas vão, daquela localidade e povoados próximos, vão participar das sessões de conciliação para tentar, junto com o conciliador, participar da construção da solução do seu conflito. Nada melhor do que sentar, dialogar e realizar um acordo, para, por fim, definitivamente, a demanda. E estamos lá com cinco conciliadores à disposição da população para trabalhar essas questões processuais, mas também aqueles que ainda não têm processo, mas têm um problema que quer trazer à justiça, ele pode procurar diretamente o ônibus com o contato, nome completo e o contato telefônico, que os nossos conciliadores farão uma notificação via WhatsApp e já podem instaurar a sessão de conciliação, tanto presencial no ônibus ou por videoconferência. De forma que, chegando ao acordo, o juiz, eu já estarei lá para homologar esses acordos processuais e o doutor Duarte para homologar os processuais que foram realizados. E a pessoa já sai com a sentença em mãos. Então, esse é um trabalho importante. Resolvemos todo tipo de problema que permite a conciliação. Investigação de paternidade, fixação de alimentos, guarda, reconhecimento de união estável também, as pessoas procuram bastante, coletamos DNA, o resultado vai para o laboratório do tribunal e quando chegar o laudo, se faz uma sessão de conciliação e faz a leitura do laudo para as pessoas, dívidas, questões com problemas com banco, dívidas de loja, basta as pessoas procurarem ônibus para poder fazer a sessão de conciliação e negociar. Doutor Duarte, juiz de Coruatá, disse que essa ação também vem para a cidade e já nesta terça-feira, os atendimentos ocorrerão aqui no Fórum de Justiça. Estaremos aqui na cidade, o ônibus virá para cá. Aqui em Coruatá, na sede, será no dia, terça, quarta e quinta. E na sexta-feira estaremos em Peritoró. A gente percebe que Coruatá é uma cidade onde muitas pessoas precisam desse atendimento, não é isso, doutor? Perfeito. A gente tem uma demanda grande e a gente tem recebido esse apoio do Tribunal de Justiça através da conciliação itinerante, um projeto belíssimo, que tem o grande objetivo de aproximar o poder judiciário da população. E como sempre tenho dito, de forma que a gente possa prestar um serviço de excelência, o melhor serviço para a nossa população. Então, vamos lá.